Terras secas do sertão viram terra fértil para produzir energia solar. Pequenos empreendedores e consumidores comuns estão apostando na produção com bons resultados. A Janaína Lepre e o Anderson de la Cruz contam essa história numa parceria do Jornal da Globo com o projeto Globo Natureza. Que o girassol na porta de casa vive procurando sol, o seu Antônio já sabia. O que o fazendeiro de Várzea da Palma, interior de Minas Gerais, não sabia, era que nas terras dele também podiam nascer outras plantas solares. Eu acho lindo e eu fico impressionado de ver a tecnologia delas, né? Como que elas funcionam, igual um girassol, né? Elas vão acompanhando o movimento do sol. Vai! Quando começou a funcionar, todo mundo vinha aqui visitar, porque ficava impressionado de ver como que elas funcionam sozinhas. É, os mineiros mais desconfiados foram conferir por que o seu Antônio arrendou 20 hectares de pastagem seca para uma empresa que construiu uma usina solar. É mais rentável que a pecuária. O arrendo da terra, ele é melhor do que você produzir qualquer outra lavoura na terra. A fazenda está dentro da faixa de maior irradiação solar no Brasil. Mas a energia gerada aqui não cai no Sistema Integrado Nacional, ao contrário do que acontece com a produção das grandes usinas. A energia produzida aqui é de média tensão, como a que corre nas linhas das distribuidoras e então vai para a casa da gente. O caminho é o seguinte. Dos painéis, ela vai para uma subestação, onde são feitas todas as medições. E então, cai direto na rede. E vem parar aqui em Várzea da Palma, a 7 quilômetros de distância. Segundo a empresa, a energia solar produzida lá é suficiente para abastecer 5 mil casas, pouco mais da metade das residências do município. Quem investiu nessa usina foi uma empresa de telecomunicações, que está a milhares de quilômetros de distância. Toda energia que é produzida aqui é medida pela distribuidora e fica como um crédito. Na realidade, a energia produzida aqui é entregue nas casas e é a batida da energia dessa empresa de telecom. Ou seja, era mais barato produzir energia solar no interior de Minas e jogar esses quilowatts na rede, acumulando créditos, do que simplesmente consumir o que a distribuidora oferecia e que vinha de outras fontes mais caras, como hidrelétricas e usinas térmicas. A gente estima que numa bandeira verde a gente economize aí entre 15% e 30%. Esse tipo de geração ligada diretamente nos locais de consumo cresceu mais de 150% nos últimos dois anos. Por isso que volta e meia, entre tantos telhados de tantas casas, a gente identifica um fora do padrão. Aqui o sol de Várzea da Palma está ajudando seu Adilson a fazer gelo. Se os grandes estão fazendo, não é porque a gente é pequeno que tem que pensar pequeno. Ele então gastou 200 mil reais para instalar 140 placas no telhado. Olha a conta de luz. Caiu de 2 mil reais para 120. Nesse ritmo, ele diz que em quatro anos paga o que investiu. O sol pode não brilhar do mesmo jeito em São Paulo, mas na casa do Cláudio também é assim. As placas solares geram mais ou menos 85% da energia que a família consome. É caro? É. É um investimento que se paga? Sim, se paga. O veterinário acompanha em tempo real pelo celular como está a geração de energia. E o sistema identifica sozinho quando a casa precisa de luz e quando pode jogar a eletricidade na rede. À medida que você vai jogando para a rede o seu excedente de energia, você gera um crédito de cinco anos e você vai tendo um abatimento. Essa startup desenvolveu outro jeito de captar energia solar. Uma película que pode ser usada sobre fachadas de prédio, teto de carro, pontos de ônibus com carregador de celular. É a energia mais verde que é possível ser gerada hoje. Você pode muito bem imaginar um futuro onde a energia vai ser de graça. O que vai vir junto é o que vai ser comercializado. Os serviços, a informação, a viabilização de novas aplicações. Esse professor da USP diz que a produção da energia solar próxima do local de consumo tem muito espaço para crescer. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você alivia todo o sistema de transmissão e distribuição. E também garante eletricidade nos lugares mais remotos, como na imensidão da bacia do São Francisco. Nos últimos dias choveu bastante aqui no norte de Minas. Por isso, o nível do São Francisco está um pouco mais alto. Mas dias assim, tem sido cada vez mais raros. E a energia solar virou uma alternativa para quem vive nos rios da região. Seu Zé Brasil vive um caso de amor com o velho Chico. Acho que o que eu mais gosto de fazer é navegar no São Francisco. O marcimeiro se aposentou e dedicou alguns anos na construção de um barco que é como uma casa. Tem quartos para hóspedes, banheiros, cozinha equipada e sala de jantar. Aí, sempre tem peixe no freezer. Aí, peixe aí. O segredo está na parte de cima do barco. Aqui são 20 placas. 20 placas. E elas geram energia para o senhor usar durante o dia, noite ou noite? Hoje, tenho 85 lâmpadas, dois frios, geladeira e duas televisões. Faz mais de 60 anos que seu Zé envelhece junto com o São Francisco. Viu a construção das hidrelétricas, a geração de energia e depois viu com tristeza o rio Baixar. O rio, a ação humana, conseguiu enfraquecer. Mas seu Zé acredita que o que está no alto, fora do nosso alcance, vai continuar forte. Sobre energia, não tem igual. Ela não polui, é uma energia limpa, valeu a pena e com certeza a energia solar não vai faltar. Então, vamos lá.